Bt, transfira a autorização para o novo piloto. Vínculo Bra... Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Pusse o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. Tome conta dele. Tome conta dele. Tome conta dele. Energia baixa, energia insuficiente. Energia baixa, energia insuficiente. Energia baixa, energia insuficiente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda tem um piloto nesse setor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Não estou vendo, olhe em volta Abaçado, 35 metros O piloto escapou Piloto com a milícia detectado Facasso, todos Atenção, lançando granada Alguém viu? Ele? Ninguém! Negativo, subiu Filoto inimigo, está escondido Alguém viu? Ele? Ninguém! Filoto inimigo, subiu Estamos sofrendo baixas Filoto inimigo, atire a gente aí Granada Contato visual perdido Não tenho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquadrão, preciso de reforços. Alguém? Estão na escuta? O suspeito subiu. Algo perdido. Algo perdido. Algo perdido. Suspeito subiu. Algo perdido. Desbloquearam. Desbloquearam. Algo perdido. 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 Continuem atirando. Não deem descanso. Vamos lá. 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 Milicianos, escutem. Devo lembrá-los de que estão no planeta Taipo. Este planeta é controlado pela IMC, mas há muitas criaturas selvagens fora das nossas organizações e não podemos controlar nenhuma delas. Entregue-se agora e garantiremos a segurança de vocês como prisioneiros de guerra. A CIDADE NO BRASIL Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante. Vocês queriam fazer a diferença. Tiveram coragem suficiente para se juntar a pessoas que agrediram e proteger a liberdade da fronteira. Como indivíduos, a IMC pode conseguir isso terminar. É isso que eles vêm tentando fazer. Repulação! Atenção da Karen foi enviada para destruir uma instalação de pesquisa da IMC no planeta Taipo. Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante. Vocês queriam fazer a diferença. Tiveram coragem suficiente para se juntar a pessoas que agrediram e proteger a liberdade da fronteira. Como indivíduos, a IMC pode conseguir nos eliminar. É isso que eles vêm tentando fazer. Seriaos da Khan foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da IMC no planeta Taipo. Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante Vocês queriam fazer a diferença Tiveram coragem suficiente para desultar a pessoa que é querida E proteger a liberdade da fronteira Como indivíduos, a INC pode conseguir nos eliminar É isso que eles vêm tentando fazer Repulação, a gente da Karen foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da INC no planeta Taifa Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante Vocês queriam fazer a diferença Tiveram coragem suficiente para desultar a pessoa que é querida E proteger a liberdade da fronteira Como indivíduos, a INC pode conseguir nos eliminar É isso que eles vêm tentando fazer Repulação, a James da Karen foi enviado para destruir uma instalação de pesquisa da INC no planeta Taifa Vocês estão aqui porque queriam fazer parte de alguma coisa importante Vocês queriam fazer a diferença Vocês queriam fazer a diferença Não, 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 não Vamos lá. Um titã classe vanguard. Essas coisas são raras, você vinha nos vender? De jeito nenhum. Essas não foram as ordens do Blitz. Aquele cara não me assusta. Não tenho medo de mercenário, não. Ah, agora você fala isso, né? Quero ver se colocaram uma arma na sua cabeça. Energia baixa. Energia insuficiente. 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 Potência em dois terços. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando o foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera. Você acabou de me chamar de piloto? Sim. O falecido Capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT. Entendi. Meus sistemas estão reiniciando, mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Enquanto eu não puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete. Entendi. O que eu devia fazer mesmo, BT? Crescer a bateria é necessária para a potência máxima. Sem ela, podemos não sobreviver em território inimigo. Milicianos, escutem. A IMC oferece salvo conduto para a penitenciária de Ender City e a todos que se reverem. O melhor que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente. Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC. A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo. Você acha que eu sou burro assim, BT? Incerto. Só terei acesso a todas as suas capacidades cognitivas quando efetuarmos o vínculo neurológico. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?